1, 2, 1, 2, 1 Vamos adorar, Senhor! É, meu Senhor, obrigado por me aceitar Sei que não sou digno de estar em sua presença É, meu Senhor, obrigado por me aceitar Sei que não sou digno de estar em tua presença Sei que não mereço o que fez por mim, Senhor Te agradeço pelo que fez por mim Transformou o meu viver Nada se compara ao seu amor É para ti o meu louvor Te agradeço, meu Senhor Pelo que fez por mim Transformou o meu viver Pelo que fez por mim Transformou o meu viver É, meu Senhor, obrigado por me aceitar Sei que não sou digno de estar em tua presença Sei que não mereço o que fez por mim, Senhor Sei que não mereço o que fez por mim, Senhor Te agradeço pelo que fez por mim Transformou o meu viver Nada se compara ao seu amor Nada se compara ao seu amor É para ti o meu louvor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor O que fez por mim Transformou o meu viver Nada se compara ao seu amor Nada se compara ao seu amor Nada se compara ao seu amor É para ti o meu louvor Te agradeço, meu Senhor Te agradeço, meu Senhor Aplauda Jesus